Olha só, infelizmente, o estudante Francisco Railan da Silva Alves, de apenas 11 anos, morreu após sofrer um mal súbito ontem em São Miguel do Tapuio, no Piauí. O menino não tinha histórico de doenças preexistentes, ele estava em sala de aula quando começou a passar mal. Foi levado ao hospital e morreu minutos depois. A causa morte está sendo investigada. O mal súbito é uma parada cardíaca que pode ter diferentes causas. O problema é mais comum em homens na faixa dos 60 a 70 anos. 60% dos casos estão relacionados à doença arterial. Mais pessoas de qualquer idade podem ter um mal súbito. Um alerta, esses casos geram um alerta muito grande na população. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o médico cardiologista Hesse Ocronenberg. Seja bem-vindo, bom dia ao nosso Balanço Geral Manhã para falar de um assunto tão delicado e tão necessário. A gente comentava agora há pouco que é necessário um diagnóstico muito cedo. E a população, os pais, devem fazer esse acompanhamento desde cedo na vida da criança. É claro que às vezes não é tão fácil rastrear. Seja bem-vindo. Quais os detalhes a respeito dessa temática? Muito obrigado pelo convite para a gente conversar sobre esse tema, que é um tema que toda vez que acontece um evento, ele é traumático. A gente fica procurando causas e motivos que levaram o indivíduo a ter um evento súbito, especialmente crianças. Mas, primeiro, é um tema que já se estuda há muitos anos. Apesar de que hoje com a tecnologia, com a internet, se divulga mais. Só para você ter uma ideia, tem um estudo do governo japonês de 1989, da prefeitura de Kanakawa, se eu não me engano, se eu não tiver errada a pronúncia. Onde eles estavam preocupados porque estavam tendo morte súbita na sociedade e eles rastrearam 15 milhões de estudantes. Desses 15 milhões, 97 tiveram morte súbita. 80% em ambiente escolar, 79% praticando esporte, 60 e poucos por cento na presença de um professor da escola. Então, desde a década de 80, publicações têm sido feitas em relação a esse tipo de tema. E as principais causas na infância são diferentes do adulto. Como você falou corretamente, no adulto a doença arterial coronariana é responsável pela maioria. Um estudo da New England dos anos 2004, 2005, chega em torno de 80, 85% o quadro isquêmico. Mas a gente tem outras causas. Na criança, não. Na criança, não deu tempo ainda de desenvolver doença coronariana. Ela não infarta. Então, normalmente, a gente tem doenças genéticas, das quais a cardiomiopatia hipertrófica é uma das principais, onde é uma condição genética que ele recebe um gene da mãe e do pai. E aí, há uma hipertrofia exagerada, um aumento das células que culminam com uma arritmia, que a gente chama de tacardia ventricular ou fibrilação ventricular, que leva a um mau súbito. Há outras doenças, como síndrome do Quetelongo, doença de Kawasaki e as miocardites, que são processos inflamatórios virais. Vários vírus já causavam na natureza miocardite, como coxaque, alguns tipos de influência, hepatite, herpes, enfim. E hoje, mais modernamente, o próprio vírus do Covid causou vários quadros de miocardite ao longo do tempo. Tá certo? O grande problema é o diagnóstico e um outro grande problema é a abordagem. São vários problemas, na realidade. Não são poucos os problemas em relação a isso. Primeiro, que a gente precisa ter, numa situação de mau súbito, uma equipe organizada para atender, para fazer o processo de ressuscitação daquele indivíduo. Não adianta chamar o SAMU e não fazer nada. Então, esse indivíduo precisa ser ressuscitado. Existem protocolos para isso, que é o suporte básico de vida, onde vários grupos, hoje profissionais, são formados em suporte básico de vida. Brigadistas, bombeiros, policiais militares. Assim como indivíduos como esse, professores, talvez a gente tenha começar a pensar em treiná-los também, para quando isso acontecer dentro de uma escola, a gente ter chance de salvar. Porque o tempo é muito curto. Só 2% sobrevivem em parada cardíaca após 10 minutos de PCR, de parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa ressuscitar esse indivíduo e a gente precisa desfibrilá-lo. Ou seja, dar um choque no coração. Hoje já existe desfibriladores externos automáticos, que falam inclusive em português, e que já estão disponíveis em lugares públicos, como aeroportos, shopping centers, estádios de futebol, mas na escola não tem ainda. É algo a se pensar. É algo a se pensar, porque é um local público. A incidência é rara, nesse estudo de japonês, eles monitoraram 15 milhões de estudantes, teve 97, mas o impacto, não só para a família, mas como para todos os estudantes, os colegas e os amigos, é difícil de se recuperar. É difícil de se recuperar, exato. Então, esses são os dois aspectos. Dois outros aspectos precisam ser discutidos. O diagnóstico precoce, tentar fazer o diagnóstico, e isso passa inicialmente pela puericultura, o acompanhamento com o pediatra, o rastreamento de uma auscuta bem feita, no mínimo um eletrocardiograma. Muitas crianças chegam na adolescência e nunca fizeram sequer um eletrocardiograma, que é um exame bobo, simples, tranquilo. Porque um eletro bem feito, uma auscuta bem feita, eu já consigo fazer um rastreamento de várias doenças, e eliminar e determinar, e no máximo vou pedir um ecocardiograma, ou um rotec, que são exames simples de fazer, e a gente consegue determinar uma miocardiopatia hipertrófica, um QT longo, e fazer um diagnóstico mais adequado. E a quarta coisa que geralmente a gente tem dificuldade de fazer, e que nesse trabalho japonês de 1989 já determinava, era a necessidade da gente investigar a pós-mortem, as necrópsias. Tá certo? A gente tem dificuldades muito grandes por questões culturais, e até entende a questão emocional, mas quando um indivíduo morre de morte súbita, eu só vou saber qual é a causa dele se eu investigar isso. Tá certo? Então realmente é algo que precisa ser detalhado. Ser feito. Inclusive a morte desse rapazinho, ela está sendo investigada. Exatamente. E aí, por exemplo, se eu tenho um diagnóstico, eu vou falar de cardiomiopatia hipertrófica, que é uma das mais frequentes, se é uma cardiomiopatia hipertrófica, todos os irmãos precisam ser rastreados. Os pais precisam ser rastreados, a família precisa ser rastreada. A doença hereditária. É genética, hereditária, entendeu? E que geralmente acomete famílias inteiras. E muitas vezes a gente não tem um padrão de manifestação. Às vezes eu posso ter um mal súbito na adolescência, ou paciente adulto. Recentemente eu operei uma paciente que tinha 60 anos, que teve um familiar que morreu quando criança, e aí foi investigar e tinha. Então são coisas que a gente precisa estar atento, porque acontece e já acontece na sociedade há muito tempo. Com a era Covid, a gente aumentou os eventos de mal súbito, a gente não tem dados ainda suficientes, chegou-se a discutir 11% a 12% de pacientes com Covid grave, tinham comprometimento cardiovascular. Tem que lembrar que existem questões de sequela, fibrose, que processos inflamatórios podem deixar e causar arritmia ao longo da vida. Então, assim, de uma maneira geral, são esses os aspectos a serem, digamos, abordados. Maravilha. Eu acredito que a principal recomendação é ter os exames e a consulta ao cardiologista dentro desse check-up. Eu até não falaria do cardiologista em si. Eu acho que o pediatra, ele é o cidadão que faz a triagem da coisa. Por exemplo, médicos como eu, geralmente a gente vê a coisa terciária. Ele é encaminhado para a gente depois que passa... Pelo pediatra. É, para ser operado, para ser acompanhado, para dar uma opinião sobre uma determinada abordagem. O pediatra, a poericultura, que a gente chama, que começa desde quando nasce, ele é fundamental e acrescentar um eletrocardiograma a essa avaliação clínica, mesmo o paciente não sendo sintomático, especialmente quando essa criança vai começar a fazer atividade física, que é absolutamente saudável e deve ser feita, mas um pouco de cuidado e canja de galinha não faz mal para ninguém. É verdade, doutor. Agradeço demais a sua participação aqui dentro do nosso estúdio para a gente conversar. É um assunto que rende bastante. Eu acho que se a gente continuasse aqui e ia aí algumas horas falando desse assunto, é um assunto que muito interessa a nossa população e ao nosso público. Muito obrigada. Você é sempre bem-vindo a voltar. Tá, Joia. Muito obrigado. Obrigada novamente. Bom dia a vocês.